Lift Detox Caps emagrece mesmo? Lift Detox Caps comprar? Alerta sobre Lift Detox Original, veja se o Lift Detox Caps emagrece de verdade e de forma rápida nesta resenha completa. O Lift Detox Caps é um suplemento emagrecedor que favorece a perda de peso e medidas de forma natural livre de efeito sanfona e riscos à saúde. Este é um suplemento 100% natural que vem ajudando a transformar o corpo de milhares de mulheres e homens em todo o Brasil. Graças a seu efeito de reduzir o apetite por doces e massas, aliado à aceleração do metabolismo, é possível emagrecer vários quilos em poucas semanas de tratamento. Nas primeiras semanas já é possível notar os primeiros resultados do tratamento. Benefícios de Lift Detox Queima a gordura corporal profunda acaba com a flacidez acelera o metabolismo reduz o apetite por doces e massas aumenta a disposição e a energia ajuda a controlar o colesterol, reduz a pressão arterial, regula o intestino, aumenta a imunidade, melhora a performance muscular, acaba com a gordura acumulada no fígado, eleva sua autoestima. Lift Detox Caps emagrece mesmo? O Lift Detox Caps funciona porque já foi testado exaustivamente em laboratório e se mostrou eficaz para acabar com as medidas exageradas na região do abdômen. Por isso, veja no site oficial do Lift Detox Caps, os resultados de pessoas reais que usam e aprovam este produto emagrecedor natural, para combater o sobrepeso. Acesse o link abaixo do vídeo. Onde comprar Lift Detox Caps com segurança? Não compre este suplemento em sites como OLX, Mercado Livre etc, porque ele não é vendido em outro site além do oficial. Por isso, cuidado com os falsificadores à solta na internet. Você que quer comprar o Lift Detox Caps original, deve acessar o site oficial do produto, pois somente assim terá a certeza de comprar o suplemento oficial. Vou deixar o link abaixo do vídeo com desconto imperdível e frete grátis por tempo limitado. Clique no link da descrição do vídeo agora e faça sua compra com segurança.